Eu vou atacar com o poder do leal. E mais uma vez. Ótimo. Com esta garra da vida, farei reviver Carniçoar de sua tumba. Levante-se, meu novo mestre. Excelente. Eu sou o Carniçoar, o Senhor dos Céus. O que você quer, jovem rei? Estalo. Eu invoco o Espírito do Poderoso Leal. Não pode me derrotar. Eu ainda não acabei. É melhor se esforçar mais. Leal Negro, vá socar. Não pode me derrotar. Só depois de você sentir toda a minha força. Guerreiro Leão Negro, garra de fogo! É um mestre forte. Oferei sua minha obediência. E você é um guerreiro forte, mas ainda tem o coração de um homem. Resquícios de bondade ainda o impedem de alcançar o ápice da maldade. Então o que devo fazer? Venha comigo! Juntos vamos visitar o seu passado e apagar a sua humanidade. Venha! Vamos começar!